11 horas 30 minutos, bom dia, obrigado pela sua audiência, quinta-feira 4 de abril, a gente começa com imagens de um furto a uma pastelaria em São José do Rio Preto, na frente do Mercadão Municipal, região central da cidade. Tá vendo aí o ladrão? Nesta ocorrência, ele se deu bem e estava sozinho, esse caso foi há 8 meses e não é que o mesmo ladrão voltou a agir na mesma pastelaria, só que agora ele voltou acompanhado e se deu mal. Olha só o que aconteceu com ele, ficou entalado na porta de ferro, porque o comparsa dele não conseguiu segurar o peso e soltou a porta em cima dele. É, é aquele ditado, né? Antes só do que mal acompanhado, olha até manchas de sangue porque ele teve ferimentos, essa porta pesa demais. Mas, daqui a pouquinho a gente vai voltar com esse caso, trazendo todas as informações e infelizmente o comerciante não tem paz, né? Tá esperando o dia seguinte chegar pra abrir o comércio aí, pra receber os clientes, né? E infelizmente, ó, pra trás ainda ficou prejuízo, o comerciante vai ter que arcar com isso daí. Tinha que botar o sujeito lá trabalhar pra pagar o estrago, não vai ficar pouco isso daí não, mesmo ele preso. Tinha que pagar, não é verdade? Mas a gente sabe como é que acontece. Esse é um dos destaques do Primeiro Impacto Interior. Que bom que o senhor é senhora que estão aí com a gente, jovens, homens, mulheres, crianças. Bom dia, esse bom dia caloroso, né? Nos anima, é o nosso combustível pra gente dar sequência aqui com o Primeiro Impacto Interior, que tá chegando ao vivo aqui no SBT Interior, e a gente leva a notícia de bandeja pra você. Eu sou o garçom da notícia. Levamos a informação de 202 municípios. Aqui é 100% regional. Notícia da nossa região, o que mexe com o dia a dia. Você já pode acionar o nosso WhatsApp, já vai participando. Siga com a gente, porque você tá muito bem acompanhado, viu? A nossa equipe está a postos em todas as cidades da nossa região. Tudo que é notícia a gente tá sabendo e vai levando pra você aqui no SBT Interior, na agividade da informação. Polícia Civil investiga um grupo suspeito de tentar furtar produtos de supermercados através de troca de códigos de barras. Em Presidente Prudente, vamos abrir a nossa janela da informação. Está aqui o Lucas Piccolo com todos os detalhes desta notícia. Bom dia, Lucas. Bom dia pra você, Sandro. Bom dia a todos que nos acompanham. Nessa operação realizada pela Polícia da Cidade de Presidente Prudente, foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão na capital aqui do estado de São Paulo. Mas a ação desses criminosos aconteceu dentro da cidade de Presidente Prudente, quando no mês de fevereiro deste ano, esses criminosos, esse grupo envolvido, foi até um supermercado da cidade com uma máquina de imprimir etiquetas e código de barras. Lá dentro desse mercado, então, eles tentavam realizar a compra de caixas fechadas de azeite e também de chocolate. Mas antes, claro, de realizar essa compra, eles pegavam o código de barra da caixa fechada e tentavam trocar, fraudar, por um código de barras de apenas uma unidade de azeite. O que, claro, faria com que esse produto ficasse muito mais barato na hora do pagamento. Eles fizeram isso, tentaram fazer com 14 caixas fechadas de azeite e mais 5 caixas de chocolate. Os funcionários perceberam esse comportamento suspeito e também a tentativa da fraude ali na hora do pagamento. E esses criminosos conseguiram fugir, não levaram nenhum produto, inclusive o veículo que eles utilizariam aí para fugir com esses produtos também foi deixado ali no local e ninguém ali naquele mês de fevereiro foi preso. E agora, então, durante essa operação realizada pela polícia, esses dois mandados de busca e apreensão foram cumpridos na capital do estado de São Paulo. Além dos mandados também, o celular de um dos criminosos foi capturado, foi apreendido e agora essa investigação segue aí para identificar mais suspeitos de ter cometido esse crime e o celular apreendido vai se vir aí como base, como apoio para as investigações seguirem. Sandro? Olha, a malandragem está espalhada por todos os cantos, né? A gente diariamente está mostrando aqui, ah, é um tipo de golpe, é um tipo de tentativa de trapaça, de levar vantagem em cima dos outros. O brasileiro é craque nisso, né? Tem muita gente trabalhadora, gente honesta, mas infelizmente o que tem de malandro é coisa absurda. Muito obrigado, Lucas. Daqui a pouquinho ele retorna com mais informações sobre outros assuntos da nossa região. Ainda hoje, um homem em situação de rua foi detido depois de ser reconhecido por um furto em uma farmácia. Câmeras de segurança registraram o momento em que o suspeito quebrou o vidro com uma pedra, estourou o caixa e furtou dinheiro. Olha só o malandrão aí, oferece um trabalho para ele, dá uma enxada para ele, o tanto de terreno, baldio aí com mato alto, dá uma enxada para ele, vai lá capinar, vai lá sujar. Ah, não, muito sol, muito calor, não, cansa, né? Sua? Ixi, não quer não. Mas para assaltar, para furtar, ele serve, né? Deixar o estrago lá na farmácia, aqui na Avenida Badibacite, uma das principais de São José do Rio Preto. O sujeito foi detido. Daqui a pouquinho eu trago mais informações a respeito desse caso. E olha, você viu aí? O sujeito quebrando vidro de uma farmácia. Daqui a pouquinho eu falo sobre isso, mas vamos ver aquele ladrão que ficou entalado. Nesta madrugada, ficou entalado na porta de ferro de uma pastelaria aqui em São José do Rio Preto. Eu achei pouco, viu? Os bombeiros foram chamados para fazer o resgate do bandido que se feriu. A Melissa Alcântara chega aqui ao vivo com a gente, está lá na pastelaria que já está com um movimento normal, né? Região Central de São José do Rio Preto. Explica para a gente o que aconteceu aí. O segundo caso envolvendo mesmo o bandido. É isso, Melissa? Bom dia. É isso sim, Sandro. Bom dia para você, para todo mundo que está assistindo a gente. Gente, olha, eu lembrei daquele caso, você deve se recordar também, em que o bandido teve tatuado na testa, sou ladrão e vacilão. Aí, na hora que eu vi essa imagem do bandido de hoje preso aqui na porta, na hora eu lembrei do ocorrido naquela oportunidade. E com relação ao suspeito aqui da pastelaria, ele contou ali para os policiais que a moradora em situação de rua, aqui em São José do Rio Preto, tem problemas psiquiátricos e que um conhecido o convidou, foi essa palavra que ele usou, o convidou para furtar aqui a pastelaria. E ele veio para cá com esse conhecido, então, ele ficou com a tarefa de entrar e o amigo de erguer a porta. Mas aí ele não conseguiu segurar, não conseguiu ali por conta do peso, soltou na cabeça dele e ele ficou aqui entalado, como a gente vê nessa foto, uma situação vexatória. Aí o vigia do Mercadão Municipal, que fica bem aqui em frente, viu essa cena, chamou a polícia que precisou acionar o corpo de bombeiros para fazer o resgate desse cidadão. Os bombeiros vieram, então, ergueram a porta e liberaram ele, ele ficou com alguns ferimentos. Deu trabalho, viu, Sandro, lá na central de flagrantes. Segundo a Sibeli, nossa produtora, ele estava ali bastante agitado, falando palavrões, inclusive, e foi preso nessa situação que não foi a primeira, como você adiantou. A gente tem, inclusive, imagens do circuito de segurança, que mostram que em agosto do ano passado, ele já tinha vindo aqui a esse mesmo local, só que sozinho, como você disse antes, só do que mal acompanhado, naquela vez ele teve sucesso. Entrou, pegou alguns paus, olha só, vou pedir para o Gustavo mostrar, está até aqui ainda o que ele usou nessa madrugada. E ele tem a mesma técnica para todas as vezes. Ele usa esses paus para abrir, então, a porta da pastelaria e no circuito, lá de agosto, mostra que ele entra com facilidade, é bem ágil, viu, entra, vai ali até o caixa e, de acordo com a proprietária, levou um celular e o trocado que tinha no caixa, porque a Ana estava me contando que eles não costumam deixar muito dinheiro aqui, não, porque a segurança está complicada aqui no centro da cidade. Vocês ficam com medo? Qual é a realidade de vocês hoje aqui, comerciantes do centro de Rio Preto? Ana, conta para a gente, bom dia. Bom dia. Então, está bem complicado mesmo, a gente fica morrendo de medo. É como eu te falei, a gente não deixa nenhum dinheiro. Se ele fosse entrar aqui, o que ele ia levar seria só as bebidas, porque o dinheiro, eu entrego tudo na mão dos meus patrões e eles deixam todos guardados. A nossa sorte foi essa, mesmo se ele entrasse, não ia levar nada. Mas está bem feita a situação. Quando a gente chegou aqui, Sandro, o pessoal estava consertando a porta, ou seja, o prejuízo aí de em torno de mil reais em agosto, mais mil agora, mas vocês decidiram continuar trabalhando porque não pode perder também um dia de venda. Isso, não, como eu também havia falado, a gente vai fazendo a nossa clientela do dia a dia. Então, se a gente parar, eu perco o meu dia, né? E não compensa perder o meu dia, né? Então, a gente vai atendendo conforme dá. E por sorte, está movimentado mesmo, viu, Sandro? As meninas correram, limparam aqui, deixaram tudo em ordem para receber os clientes e estão conseguindo, pelo menos, deixar esse prejuízo um pouquinho menor. É coisa absurda. Primeiro, ô, Fernandão, dá uma salva de palmas aí para o amigo do ladrão que ajudou a prender ele. Soltou a porta lá. Salva de palmas para o amigo do ladrão. Esse é amigo mesmo, hein? É amigo da onça, ó. Não aguentou o peso, falou, quer saber, eu vou segurar peso aqui. Soltou. Foi e é pouco para o sujeito, né? Vagabundo, entrando aí no estabelecimento de quem está querendo trabalhar, está querendo produzir. Ele falou que tem problema psiquiátrico, é isso, Melissa? Dá uma nota de 100 na mão dele para ver se ele rasga, né? Porque na hora que é preso, o sujeito fala, ah, não, eu não sei que mundo que eu estou. Ah, eu não sei quem eu sou. É desculpa esfarrapada do sujeito fazer de conta que tem problemas Mas por que está indo, então, furtar? Ah, ó, esse é irmão desse. Arruma um trabalho para ele para ver se vai. Está cheio, assim, infelizmente, a região central principalmente, mas tem outras regiões da cidade que estão sofrendo realmente, principalmente com essas pessoas que ficam aí nas ruas. Tem a questão social, tem muita gente que está na rua, que é por conta de vício, bebida alcoólica e outros tipos de droga, né? Mas tem o que tem de malandro também que fica no meio dele só para fazer esses pequenos furtos aí, dando prejuízo. Imagine só R$ 2 mil em coisa de oito meses. É um absurdo, tem que ficar preso, esquece ele lá. Muito obrigado, Melissa, pelas suas informações. Bom trabalho para o pessoal aí da pastelaria, tá bom? E não sai mais daqui do SBT, não. Continue aqui. Você que está aí no comércio, região central de São José do Rio Preto, outras cidades, vem junto com a gente, porque a notícia está no ar. Polícia Civil de Rio Preto conclui um inquérito que investiga um grupo especializado em roubos de relógios de luxo, principalmente Rolex. Três roubos foram registrados entre o final de 2021 e o início de 2022 na cidade. A investigação apontou que criminosos armados observavam possíveis vítimas nas ruas e, quando identificado o acessório, faziam a abordagem. Os policiais identificaram que um dos envolvidos foi preso em São Paulo e transferido para uma penitenciária do Distrito Federal. Polícia representou a justiça pela prisão preventiva dele, que será somada à medida que já cumpre pelos fatos em Brasília. Outros dois suspeitos não foram localizados e o caso segue sendo investigado. Eu estava dando uma pesquisada sobre o preço de Rolex, porque é um produto que eu não vejo ele no meu braço. Além de não poder, meu relógio é duzentão, é duzentão, é o que eu posso. Agora, Rolex, eu estava vendo, pesquisando na internet, o pessoal falou que tem até mais caro, mas é de vinte e cinco a sessenta mil um relógio. E falaram que tem até mais caro, dependendo, se o pessoal coloca umas pedrinhas a mais lá. Só que esse tipo de bandido, esse tipo de quadrilha aí é especializada, porque não é qualquer um. Se eu falar, eu estou com Rolex na mão, no braço, no pulso, dificilmente alguém vai falar, será que é? Só se tiver a marquinha lá. E o verdadeiro custa caro. É mais uma, né? Porque nem todo mundo que tem um carrão ali, tem aparência de ter grana, realmente anda com um produto desse. É só quem tem muita bala mesmo. Então, o pessoal é especializado. Parabéns à polícia e, infelizmente, você vê como é que é. Antes a gente via esse tipo de ocorrência, somente na capital paulista, em outras grandes cidades. Está vindo até para o interior, até São José do Rio Preto, está com quadrilhas especializadas nesse tipo de roubo. E só tem quem furta, quem rouba, porque tem onde passar, né? Infelizmente, existe um mercado paralelo. Você que está ligadinho com a gente, já pode participar através do nosso WhatsApp. Já temos aí o número para você, 17981278656. Você pode mandar o quê? Sandro Pires, o que eu posso mandar? Pode mandar foto, pode mandar mensagem, alguém que está aniversariando. Tira foto dos colegas de trabalho, os colegas aí do consultório, o pessoal que está nos hospitais esperando atendimento, você que está na faculdade, deu um tempinho aí, está no almoço, está no restaurante, está na lanchonete, está na pastelaria, manda aqui para a gente. Você também pode mandar sugestão de reportagem, denúncia, reclamação, participe com a gente, tá bom? 17981278656. O pessoal também que está comigo lá na minha rede social, está lá no Instagram, estou transmitindo ao vivo aqui o primeiro impacto interior e as pessoas participam também, né? Porque tem muita gente que não pode estar com a TV aí, senão o patrão briga, né? Então a pessoa fica lá no celularzinho. É um atendimento, uma olhada no celular e vendo a gente através do Instagram, Sandro Pires da TV, Facebook também, YouTube. Estamos em tudo quanto é lugar, tá bom? Queria mandar um abraço para duas pessoas que estão visitando a gente aqui, dois amigos, né? De profissão, o Marco, gerente comercial e o Rafa, o Rafael, é locutor da Nativo FM lá de Catanduva. Ali, ó, está aparecendo, dá tchauzinho para a câmera, ela está ali, ó. É que aqui tem... É igual reality aqui. A gente tem câmeras pagadas por tudo quanto é lado. Só no banheiro que não. No banheiro não pode. Valeu, um abraço. Sejam muito bem-vindos, viu? Ó, vamos fazer o seguinte, vamos para um rápido intervalo comercial? Daqui a pouquinho, na volta, a gente vai trazer o caso do homem de 44 anos que foi preso depois de se apresentar à polícia. O homem, segundo a polícia, foi quem matou a esposa de 25 anos com dois tiros na cabeça dela. A mulher foi enterrada lá em Praia Grande, O homem se apresentou ontem no início da tarde e está preso aqui em São José do Rio Preto. Daqui a pouquinho, mais informações para vocês. Estamos de volta com o primeiro Impacto Interior ao vivo para você vem junto comigo nesta comecinho de tarde, não, ainda não pode falar tarde, né? 11h49. Bom dia para você! Está tudo bem? Está almoçando aí? Criançada? Chegando agora da escola? Muito obrigado de coração, tá bom? A gente fica muito feliz de poder fazer parte aí desse encontro, né? Família se encontra no horário de almoço e a gente faz parte junto com você levando a informação. Olha, um homem usou uma pedra para quebrar um vidro e invadir uma farmácia aqui em São José do Rio Preto. A ação aconteceu hoje de madrugada e foi registrada por câmeras de segurança. A Larissa Cruz ao vivo tem todas as informações para a gente. Bom dia, Larissa! Oi, Sandro! Bom dia! Bom dia para todo mundo! Olha, como você disse, essas imagens foram registradas por circuito interno dessa farmácia que fica na Avenida Badibacite ali com a Marechal. Então, ele tentou ali entrar justamente pela Marechal Deodoro, ele jogou a pedra como dá para a gente ver pelas imagens desse circuito e ele tenta forçar bastante a entrada nessa farmácia e já dentro do estabelecimento ele vai direto para o caixa onde ele consegue também abrir e a gente percebe que não tem muito dinheiro ali, mas tem moedas e o que ele conseguiu ele levou. Pouco tempo depois, claro, essa farmácia tinha ali monitoramento, tinha um esquema ali de segurança, o alarme foi acionado e um funcionário dessa empresa de monitoramento que presta serviço para essa farmácia esteve no local e ele constatou que realmente essa farmácia havia sido arrombada e o caixa também ali levaram o dinheiro que tinha, as moedas que tinham ali. Esse homem foi identificado logo de cara porque realmente as imagens são bem nítidas e dá para ver esse rapaz aí de 24 anos e ele era conhecido ali da região porque ele é um morador em situação de rua que sempre estava ali nas redondezas desse comércio, ali pela avenida, então ele já era conhecido tanto pelo dono do estabelecimento quanto aí para esse pessoal que presta serviço de monitoramento. Essas imagens foram cedidas para a polícia, foram cedidas aí também para o proprietário que identificou esse rapaz de 24 anos. Ele conseguiu fugir do local mas logo em seguida a polícia estava fazendo patrulhamento para uma outra ocorrência mas identificaram o rapaz ali ainda nas redondezas. Ele, Sandro, olha só, para furtar ele não teve medo, ele pulou ali jogou a pedra fez todo o estrago causou todo o prejuízo para o dono aí dessa farmácia mas quando ele viu os policiais ele pediu pelo amor de Deus não faz nada comigo com medo então a gente fica até esse questionamento para furtar não teve medo mas quando encontrou aí com esses policiais realmente ficou bastante assustado ele disse aí para os policiais que devolveria o dinheiro para não fazer nada com ele que ele tinha ainda estava ainda com o dinheiro e do short ele tirou os 140 reais furtados aí dessa farmácia claro, ele foi encaminhado para o plantão policial onde permanece à disposição da justiça Sandro e segundo o boletim de ocorrência como eu disse é um rapaz de 24 anos morador aí em situação de rua e seria usuário de drogas a gente percebe nas imagens quando ele joga a pedra e tenta abrir que ele está bastante consternado está ali não consegue muito bem demora um pouco para conseguir entrar mas parece que está um pouco desorientado então realmente segundo o boletim de ocorrência ele é usuário de droga provavelmente esse dinheiro serviria aí para conseguir mais droga para conseguir manter o vício Sandro e ele está ali guardado foi encaminhado para o plantão policial e permanece à disposição da justiça Sandro é um absurdo é revoltante só quem já foi furtado ou roubado sabe o que eu estou falando como que é para o empresário para os funcionários até porque é o local de trabalho deles um local onde eles tiram o sustento da família é revoltante eu já tive uma casa invadida e depois que eu peguei as imagens e vi os bandidos levando TV levando ventilador nossa mas dava uma revolta gente olha eu falei para o pessoal hoje da redação que eu andava pelas ruas tentando identificar qual era o carro dos bandidos que depois foram presos depois de um tempo mas é revoltante para o dono para os donos ou para os funcionários verem uma situação dessa para o comerciante para o empresário e é um absurdo o que está acontecendo em muitas cidades tem moradores em situação de rua para tudo quanto é canto eu não sei como resolver isso tem muita gente que que dó que dó eu tenho dó da pessoa que está lá toda acabada por conta do vício na bebida alcoólica está lá tudo destruído mas não faz mal para ninguém não vai invadir o comércio pede muitas vezes porque esse sujeito ele não está aí furtando para se alimentar é para usar droga infelizmente agora como que a gente vai resolver isso não é verdade esse tem um debate que já está sendo colocado aí por toda a sociedade mas todo mundo está de mãos atadas ninguém sabe mais o que fazer ninguém sabe porque a gente não sabe quem está na rua e quando a pessoa vai agir porque enquanto não age por isso você não pode fazer nada quando a pessoa age vai lá e não fica muito tempo se bobear nos próximos dias já está livre aí eu não sei o que a gente pode fazer para evitar isso a gente está cansado a sociedade está já está por aqui como diria o seu peru estamos porra aqui muito obrigado Larissa pelas suas informações um homem de 29 anos procurou o plantão policial informando ter sido vítima de furto na madrugada de hoje na área central de Rio Preto presta atenção segundo informações do boletim de ocorrência a vítima relatou que estava praticando relação sexual com um morador em situação de rua próximo ao pontilhão da avenida Jordão Reis ele disse que quando foi se vestir percebeu que o celular não estava no bolso e notou o suspeito jogando algo no meio do mato o celular não foi encontrado e o morador em situação de rua negou ter furtado o celular né falar o que de um caso como esse na verdade vamos lá é igual outro dia o sujeito que né teve um foi furtado foi enganado aí procurando um serviço de prostituição vai procurar coisa errada dá isso mesmo vai esperar o que amor carinho olha está na carceragem da DEIC de Rio Preto homem suspeito de matar a mulher na madrugada da última sexta-feira em bálsamo confira na delegacia de bálsamo Fernando Rodrigues da Silva de 44 anos indicou o local onde jogou o revólver calibre 22 que usou para matar a vítima no bate-papo inicial que tivemos com ele inclusive na presença do advogado né nada diretamente relacionado ao crime em si porque vamos aguardar os laudos e a oitiva de outras pessoas testemunhas ele indicou uma represa na zona rural onde ele teria jogado a arma e aí com o apoio de uma equipe do bombeiro do corpo de bombeiros a gente foi até o local e a arma foi efetivamente localizada e apreendida o motorista já tinha um mandado de prisão temporária ele se apresentou ontem pela manhã acompanhado do advogado já na noite do sábado foi feito um pedido da prisão temporária as investigações já estavam em curso e no domingo o pedido foi deferido pela justiça pública e os trabalhos de investigação perduraram até que ontem fomos procurados pelo advogado dele do suspeito dizendo de uma intenção dele em se apresentar ele disse onde estava ele estava aqui na região Mirassol ele falou que estava perambulando pela zona rural de Bálsamo o feminicídio aconteceu na madrugada da última sexta-feira Beatriz Rocha de 25 anos foi morta com dois tiros um no nariz e outro na testa na casa onde morava com o suspeito e o filho de dois anos a cunhada da vítima foi quem encontrou o corpo horas depois do crime o suspeito de cometer o crime foi levado para a carceragem da DEIC onde deve permanecer por 30 dias ou até a conclusão das investigações segundo apurado a família dela é da Praia Grande ele possuía uma família do primeiro casamento de um relacionamento que ele tinha em Paulo de Faria mas ele já convivia com a vítima há aproximadamente 3 anos ele demonstra algum arrependimento ele fala alguma coisa nesse sentido é, ele se demonstra bastante arrependido sim aceitar o arrependimento pelo amor de Deus eu não sei a gente tem que ter fé em Deus tem que ter fé em Deus só a família dela para mostrar esse perdão para ele mas acabou com a vida da família tirou a vida de uma jovem de 25 anos não pensou na criança de 2 anos que vai ficar órfã não pensou depois se arrepender pelo amor de Deus gente pense 10 vezes 20 vezes se a coisa mal está lá cutucando o sujeito na cabeça está jogando um pensamento errado no ouvido porque como a gente acredita no bem a gente acredita no mal também mas a pessoa tem poxa vida deixava a moça seguir o caminho dela 25 anos com uma vida inteira pela frente uma criança de 2 anos gente fazer uma coisa dessa e depois se arrepender pense muito antes de fazer uma besteira porque até hoje a pessoa está andando ali querida pela cidade é uma pessoa de bem mas para ela cometer um erro depois não adianta nada depois já era e agora é com a justiça então pense 10 vezes e agora o que a gente espera é punição exemplar que Deus abençoe a família lá da moça para que cuide desta criança meio dia agora vamos lá vamos dando sequência com a nossa programação repórter do povo chegando aqui no SBT interior você sabe aquele espaço reservado para as reclamações da nossa população os questionamentos é importante a gente abrir esse espaço e dar voz à população que muitas vezes já reclamou para os responsáveis não obteve êxito não teve resposta não teve a solução então recorre a gente a gente compra a briga da população em fevereiro a nossa equipe foi até o distrito de Nova Itapirema e a gente mostrou uma situação que os moradores estavam enfrentando a quantidade de buracos em uma única rua e ontem a nossa equipe voltou ao local e olha só como é que está o problema continua está parecendo um queijo suíço tem que mudar o nome rua do queijo suíço parece a planície lunar na época nossa produção ligou na prefeitura de Nova Aliança e fomos informados do seguinte não existe recurso próprio para execução de obras de recapiamento na cidade e para esse tipo de melhoria o município depende dos convênios estaduais e federais esses convênios só aprovam a verba de ruas que já estão em situação ruim e demoram demoram tanto que o que está ruim fica péssimo como é o caso que a gente está mostrando aí a prefeitura informou ainda que a solicitação para esta e outras ruas do distrito já foi feita e que aguarda a liberação do convênio para realizar a obra o que não existe um prazo para a solução do problema e olha só como é que está a rua eu na época inclusive eu falei poxa mas será que não tem funcionário a prefeitura um pouco de cimento uma pedra será que isso aí o município não tem dinheiro nenhum para arrumar esse material pelo menos fazer uma operação tapa buracos porque lá a gente mostrou os carros passando as pessoas tendo que desviar pode gerar um acidente um atropelamento mesmo em distritos que a gente sabe que não tem aquela movimentação tão grande mas os moradores aí pagam mesmo o IPTU de quem mora lá na cidade em Nova Aliança é um absurdo ficar nessas condições todos somos iguais aí perante a lei principalmente quem contribui com o seu IPTU gente vamos uma uma verba aí vamos fazer um esforço ver lá arrumar os funcionários vamos lá pelo menos tapar o buraco para que o carro que a moto a bicicleta o pedestre não entre lá e não caia nesse buraco ali ficar esperando o que o governo estadual federal aí é difícil os municípios tem que se programar também porque só ficar aguardando os outros aí fica complicado aí ó vai ficar a população chupando o dedo vamos lá vamos dando sequência aqui e você pode mandar sua sugestão de reportagem se você tem aí uma denúncia uma reclamação de algo que está acontecendo aí pode ser buraco sei lá faldo de asfalto mato alto qualquer tipo de problema cratera não sei o que que é o seu problema mande aqui pra gente se você quiser filmar celularzinho deitado já filma já narre o problema e manda pra gente a gente compra a sua briga tá bom 1798127 8656 espaço reservado também para as mensagens do público de casa Silvio de Prudente só resta o prejuízo para o comerciante Sandro ripada neles valeu Silvio Eliana Ribeiro de Valparaíso mostra minha prima o nome dela é Érica Paião ela é doadora de sangue parabéns Érica que belo gesto e que outras pessoas sigam o mesmo Marilda de Catanduva bom dia Sandro tudo bem com você tô ficando famosa na cidade só ouço me dizerem vi você no Sandro Pires no primeiro impacto interior parabéns pela audiência Marilda Rocha de Catanduva um abraço Catanduva carinho especial por todos aí Antônio de Araçatuba boa tarde Sandro Pires valeu um abraço Antônio Pamela de Guararapes Oi tio Sandro Pires bom dia eu sou o Cauê e meu irmão Luiz Carlos passamos para desejar uma ótima quinta-feira para vocês todos nós gostamos de assistir muito o seu programa porque o senhor fala toda a verdade obrigado a gente fica muito feliz né com essa nova geração que está seguindo a gente outro dia uma pessoa mandou mensagem falou eu te assisto desde criancinha que bom vamos seguindo olha daqui a pouquinho a gente vai voltar a gente vai falar sobre uma apreensão de 70 quilos de cocaína que estava em uma caminhonete de grande porte com um casal de argentinos na rodovia Raposo Tavares lá em Presidente Prudente olha só a caminhonete abarrotada de droga daqui a pouquinho a gente vai falar desta ocorrência enquanto você toma uma aguinha tomar no Instagram e no Facebook ao vivo tá bom até já estamos de volta com o primeiro impacto interior vem junto com Sandro Pires ao vivo junto com a equipe mais competente da televisão regional levando com agilidade a informação da nossa região primeiro impacto interior é 100% interior de São Paulo é 100% a nossa região tudo que mexe com a nossa população eu levo de bandeja pra você nesse horário de almoço e agora mais um caso de apreensão de drogas foi na rodovia Raposo Tavares lá em Presidente Prudente nesta madrugada por volta das 3 horas da manhã os policiais abordaram um veículo suspeito uma caminhonete como você tá vendo ali de grande porte com placas da Argentina e ocupada por um casal de argentinos também os dois demonstraram nervosismo com abordagem tremeram que nem vara verde o que fez os policiais realizarem uma vistoria no veículo durante esta vistoria foram encontrados 67 quilos de cocaína divididos em 65 tabletes a droga estava em um fundo falso na carroceria da caminhonete o casal foi preso em flagrante a droga a caminhonete e um valor em dinheiro foram apreendidos entrada do estado vai saber pra onde ia essa droga os argentinos tentando passar mas a polícia bem preparada fica atenta principalmente quando levanta suspeita não é tão comum passar uma caminhonetona dessa com um casal de estrangeiros e aí acabaram sendo detidos e vão passar uma temporada aqui no Brasil só que presos e olha vamos falar da movimentação política em Birigui os vereadores da cidade realizam hoje em sessão extraordinária a votação do relatório de cassação do mandato do prefeito Leandro Maffeis o Rafael Rodrigues está ao vivo aqui comigo na nossa janela da notícia está lá na câmara de vereadores da cidade e conta tudo pra gente sobre essa movimentação boa tarde Rafa boa tarde Sandro boa tarde para todo mundo que está acompanhando o primeiro impacto interior nós estamos aqui na câmara de vereadores de Birigui aguardando a sessão que começa uma hora da tarde os vereadores vão votar aí o relatório de uma comissão processante Sandro que investiga irregularidades na compra de óleos lubrificantes pela secretaria municipal de serviços públicos o tribunal de justiça de São Paulo negou um novo recurso da defesa do prefeito Leandro Mafês nesse recurso a defesa alegava que os vereadores atuantes na comissão especial de inquérito que foi criada para levantar os fatos sobre as irregularidades nas compras de óleos lubrificantes eles eram os mesmos vereadores que estavam participando da comissão processante além disso a defesa também alegou que uma possível cassação do prefeito provocaria instabilidade administrativa ao município de Ibirigui para que o Leandro Mafês o prefeito de Ibirigui seja cassado dos 15 vereadores dois terços precisam votar favoravelmente a cassação do prefeito resta saber se ele vai comparecer a sessão aqui né para ouvir né a leitura do relatório da comissão processante e também fazer a sua fala né Sandro que ele pode pedir o direito de fala e também explicar o que aconteceu aí nessa compra dos lubrificantes ele conseguiu uma adiamento né da primeira sessão onde seria feita a leitura dessa comissão processante foi no dia 4 de setembro do ano passado mas dessa vez a justiça decretou aí que a comissão processante vai ser feita os vereadores vão ler o relatório e ele vai ser votado não teve adiamento dessa vez lembrando também que mesmo que a votação seja favorável a cassação o Leandro Mafês também pode recorrer em instâncias superiores Sandro a gente continua acompanhando toda essa movimentação aí nessa importante cidade aqui da nossa região aliás presidente presidente também está num processo muito parecido aí né com a Câmara avaliando aí a possível cassação do prefeito de lá também a gente continua acompanhando movimentação política na nossa região neste ano que tem eleições em outubro né importante a gente ficar de olho o que está acontecendo aí muito obrigado Rafa pelas suas informações a polícia civil por intermédio do núcleo especial criminal o Necrim realizou hoje pela manhã uma operação para inutilizar um lote com oito máquinas caça-níqueis aprendidas após passarem por perícia e com a autorização da justiça os equipamentos eletrônicos foram encaminhados para o centro estadual de educação tecnológica Paula Souza e para a escola técnica professora Carmelina Barbosa em Dracena os materiais ilícitos serão desmontados e os componentes eletrônicos reciclados por alunos e professores em equipamentos de informática para uso didático as máquinas caça-níqueis que serão desmontadas foram apreendidas em ações da polícia civil contra a prática criminosa de jogos de azar uma ótima destinação em cima desse material ao invés da destruição a inutilização mais importante principalmente o encaminhamento em salas de estudos saindo de algo ilícito mas tendo uma boa destinação muito bem agora eu tenho um recadinho especial para você neste mês de abril o supermercado rondom está com condições incríveis é o mês do preço baixo rondom são mil ofertas todos os dias para você economizar e sair de carrinho cheio acompanhe algumas ofertas de hoje vem aproveitar o mês do preço baixo são mil ofertas todos os dias para você economizar arroz ramagem 22,98 abóbora paulista madura repolho verde mandioca com casca limão a granel 1,98 pepino fino a granel 3,98 batata 4,88 paleta suína com couro e osso 7,98 pernil com couro e osso 7,98 no mês do preço baixo a economia é garantida vem pro rondom no mês do preço baixo a economia é garantida corre pro rondom e garanta suas compras com qualidade preço bom vem pro supermercado os rondom olha vamos vamos seguir pra aquele outro tem que dar uma andadinha aqui o médico falou pra eu me exercitar ô Renatão tem que andar tem que fazer exercício é lógico não só no estúdio né fora também é boa alimentação vamos lá vamos seguindo aqui com as mensagens Francisca de Birigui boa tarde pra vocês que pena uma moça tão jovem infelizmente acho que deve estar falando da morte da moça de 25 anos né e essa é a realidade do Brasil quando isso vai acabar Lunalva de Fernandópolis boa tarde Sandro Pires nós assistimos todos os dias seu programa obrigado Lunalva Fernandópolis em peso tá junto com a gente quem mais Marcelo opa lá no Beto Carreiro olha lá Marcelo e Alexandre de férias no Beto Carreiro logo na entrada você vê esse castelo colorido Julia de Fernandópolis Sandro boa tarde seu programa é maravilhoso te assisto todos os dias Deus te abençoe amém obrigado Julia Marialdo de Álvares Machado região oeste boa tarde Sandro Pires sou Marinaldo de Álvares Machado coladinho e presidente por dente conheço já fui várias vezes tenho amigo já trabalhei com jornalista estou ligadinho no programa valeu Marialdo maravilha deixa eu mandar só um alô aqui para uma pessoa que me procurou nas redes sociais você sabe que depois que eu abri aqui a transmissão via via Instagram via Facebook o pessoal está procurando pedindo alô Mariane Arantes lá de Turmalina está mandando um beijo para a irmã Sara falando que é aniversário dela essa semana está falando que adora assistir o programa muito obrigado Mariane vamos fazer o seguinte vamos para o rápido intervalo comercial no intervalo eu estou lá no Instagram e no Facebook tá bom ainda hoje nós vamos falar sobre a doação de plaquetas aquele componente do sangue que pode ser doado separadamente você sabia? meio dia 17 minutos daqui a pouquinho a gente volta estamos de volta agora meio dia 19 minutos você continua aqui com o homem da ripada cadê a vinhetinha? ripada ó impactando aqui a nossa região vem junto comigo meio dia 19 minutos começou hoje o período de inscrições para o processo seletivo da Zetex do centro Paula Souza para o segundo semestre de 2024 Rafael Rodrigues volta com essas informações quem pode se inscrever Rafa? Exatamente Sandro Pires agora é hora de dar notícia boa notícia aí falando sobre oportunidades as pessoas podem fazer a inscrição até o dia 9 de maio são mais de 41 vagas todas elas válidas aí para o segundo semestre de 2014 os estudantes que quiserem fazer essa inscrição eles devem ter terminado aí o terceiro colegial e já ter 17 anos ou mais as provas serão aplicadas no dia 9 de maio e a taxa é de 40 reais desculpe eu me confundi aqui que é tudo dia 9 a inscrição deve ser feita até o dia 9 às 3 da tarde a taxa de inscrição para o vestibular é de 40 reais e a prova vai ser aplicada também no dia 9 mas de junho 1h30 da tarde as inscrições para o vestibulinho da ETEC só podem ser feitas pela internet o site está aparecendo aqui embaixo mas eu também vou repetir é vestibulinho ETEC .com .br são mais de 41 mil vagas existem diversos cursos técnicos e especializantes em milhares de polos espalhados por todo o estado de São Paulo Sandro Pires tem técnico agrícola técnico em agronegócio técnico de edificações técnico em marketing muita oportunidade para se capacitar e conseguir o seu primeiro emprego eu Sandro Pires para a curiosidade de quem está nos assistindo sou um formando a ETEC porque eu já fiz um curso técnico profissionalizante sou formado eu sou técnico de edificações então já pronto se eu construir alguma coisa eu vou pedir aí o seu auxílio a planta qual o tamanho da planta que você pode fazer já vão fechar negócio até até 80 metros quadrados Sandro Pires mas você aprendeu bem lá você frequentava as aulas claro eu me formei faz tempo já faz uns 10 anos quase e aí veio para o jornalismo nós que ganhamos excelente profissional muito obrigado viu Rafa mas qualquer coisa vai com dá para fazer as duas coisas para ganhar aí fatura mais porque o pessoal construção civil o pessoal ganha dinheiro o pessoal tem bastante trabalho aliás é um dos cursos bastante procurados aí na ETEC e o pessoal ensina com uma qualidade realmente é referência a ETEC o pessoal que entra lá depois antes de se formar o mercado já está procurando pelos profissionais muito obrigado Rafa nosso não é engenheiro né é edificador né vamos lá barra jornalista antigamente era comum famílias numerosas com 10 12 filhos e com o passar dos anos houve uma transformação no cenário populacional do Brasil a quantidade de filhos foi diminuindo um levantamento divulgado pelo IBGE confirma esta realidade o Brasil teve o menor número de nascimentos dos últimos anos vamos conferir uma vida profissional próspera e cheia de desafios casada há 12 anos a empresária Flaviana Ribeiro viu o tempo passar e o desejo de ter um filho passou a não caber mais na rotina eu casei já mais velha e aí as prioridades eram outras eu foquei na minha carreira queria ter algumas experiências então foi ficando para depois só que aí o depois chegou e aí a gente tomou uma decisão em conjunto que nesse momento talvez não fizesse sentido em função dos riscos porque eu já não sou mais uma criança e aí ter um bebê agora implica em muitos cuidados não só para mim mas para a criança também segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística em 2022 o Brasil registrou mais de 2 milhões e 500 mil nascimentos número 3,5% menor do que o registrado em 2021 e 10,8% abaixo da média registrada nos 10 anos antes da pandemia de covid-19 quando foram registrados mais de 2 milhões e 800 mil nascimentos essa é a quarta redução consecutiva nos nascimentos que atingiram o menor patamar em 45 anos segundo o levantamento a maior queda foi registrada na Paraíba no Maranhão em Sergipe e no Rio Grande do Norte já os únicos estados com aumento no número de nascimentos no período foram Santa Catarina e Mato Grosso o IBGE também constatou que houve recuo na participação das mães com até 29 anos por outro lado aumentou o número de mães com mais de 30 anos a vida corrida com muitos desafios profissionais quase fez a psicóloga Fabiana Sanches deixar o sonho de ser mãe de lado até que o Pedro chegou quando ela estava com 40 anos de idade eu vim de uma geração onde as mulheres estavam acabando de acordar por ser profissional por ser bem sucedida então isso era uma marca de conquista muito forte então eu priorizei isso carreira amadurecimento para depois colocar uma criança no mundo e poder ser realmente responsável por ela então o Pedro que é o meu filho ele veio como um presentinho para que eu amadurecesse então esse lado mãe e começasse a repensar a loucura porque eu sou muito acelerada então a loucura do trabalho e ponderar-se as coisas segundo a psicóloga a maternidade não deve ser um peso mas uma escolha consciente de cada mulher tem a ver com a sua disponibilidade também para essa maternidade porque o despreparo e a ausência de desejo de ser mãe abala a relação com a criança e aí interfere nesse adulto que nós vamos formar então é muito bom que aconteça com as mulheres que realmente querem com as mulheres que realmente desejam é claro que às vezes não está no nosso controle e quando isso vier fora do planejamento que essa mulher possa se preparar para esse momento sem pressão social é e além do cuidado desse contato no determinado momento de mãe e filho tem a questão financeira também conheço vários casais que opa não vamos ter mais filho não vamos segurar só um ali não é o momento porque está cada vez mais caro qualquer um de nós o custo nosso está alto então as pessoas pensam duas vezes antigamente não o pessoal ia no filho vinha lá um, dois, dez e muitas vezes as famílias estavam nas regiões de sítio fazendo em que necessitava até pessoas várias pessoas para trabalhar então era uma outra realidade a gente está em outro momento da sociedade então antes de tudo tem que pensar muito bem realmente se quer ou não ter o filho e depois que vem é uma benção a coisa mais alegre das nossas vidas é ver o crescimento dos nossos filhos mas aí cabe cada um decidir isso daí a gente vem falando da necessidade da doação de sangue nos hemocentros da região e ela continua existindo portanto continue sendo um doador de sangue mas você sabia que é possível doar apenas plaquetas isso mesmo esse componente do sangue que é indispensável para coagulação pode ser doado por meio de uma espécie de filtragem quem vai explicar para a gente é a Larissa Cruz que está no hemocentro aqui de São José do Rio Preto traz todas as informações Larissa Exatamente Sandro e olha só a doação de plaquetas é tão importante quanto a doação de sangue mas como você disse realmente é menos conhecido menos falado então para a gente explicar melhor sobre como isso vai funcionar como isso funciona aliás quem pode doar quem não pode como é feita essa doação eu estou com Guilherme Real Ávila Real que ele é coordenador de captação do hemocentro aqui de São José do Rio Preto Guilherme quem pode doar e como é feita essa doação isso a doação exclusiva de plaquetas que a gente costuma falar ela tem algumas diferenças da doação de sangue convencional inclusive os requisitos para ser um doador de plaquetas então para ser um doador de plaquetas ele precisa preferencialmente ser do sexo masculino por questões hormonais e até por conta da quantidade de plaquetas que no sexo masculino é diferente do sexo feminino então de preferência do sexo masculino mas mulheres também podem doar plaquetas ter aí pesar de 70 ou mais quilos ter 1,70m de altura tudo isso favorece para uma boa doação de plaquetas mas além disso precisam fazer alguns testes que definem realmente se ele está apto ou não a doar plaquetas como verificação de bom acesso venoso que é quando a gente verifica se a veia tem um bom calibre e também fazer um hemograma para saber se a quantidade disponível de plaquetas permite a doação no caso das mulheres também tem que ter aí esses 70kg o tamanho que você disse também precisa ser isso isso esse perfil físico favorece muito para uma quantidade boa de plaqueta no organismo da pessoa só uma atenção com as mulheres mulher só pode doar se ela tiver até uma gestação se ela tiver duas gestações ou mais ela não consegue doar por conta da questão da quantidade de anticorpos que o organismo da mulher produz durante uma gestação como que é feita essa doação? a doação de plaquetas ela é feita por uma máquina que a gente chama ela de aférise essa máquina ela é 100% segura ela é toda preparada com equipamentos com materiais estéreis descartáveis e individuais então é um equipamento um material para cada doador e aí ele realiza essa doação de plaquetas aqui que a máquina na hora através de uma centrífuga ela separa o sangue da plaqueta e o sangue volta para o organismo da pessoa por isso que a gente faz aquela análise do acesso venoso para ver se a veia tem um bom calibre por conta disso que na doação de sangue convencional a gente coleta todo o sangue e vai para uma bolsa já na doação exclusiva de plaquetas o sangue sai do braço do doador passa por essa centrífuga que separa a plaqueta do sangue e o sangue volta para o doador e a plaqueta vai para a bolsa e um grande desafio é que a plaqueta não pode ficar ser armazenada por muito tempo é sob demanda em alguns casos isso hoje a doação uma bolsa de sangue em média ela dura 45 dias então a gente consegue fazer um estoque dessas bolsas de sangue já a doação de plaquetas a bolsa de plaqueta ela dura apenas 5 dias então a gente não consegue fazer um estoque por isso que a gente trabalha sob demanda então diariamente os hospitais que a gente atende entram em contato com a gente e solicitam a quantidade de bolsas de plaqueta que eles precisam seja para tratamento de leucemia tratamento de pacientes com dengue que tiveram queda abrupta de plaquetas cirurgias cardíacas entre outras doenças relacionadas do sangue então de acordo com essa demanda que a gente convoca os doadores então a doação de plaqueta ela é feita somente sobre convocação a gente entra em contato com o doador e ele vem doar sob demanda e por isso que a gente precisa ter um banco de dados que atenda esse nosso perfil porque a gente nunca sabe o quanto que a gente vai precisar tem dias que a gente precisa menos mas tem dia que a gente precisa mais a gente precisa atender essa demanda porque os doadores vão depender dessa doação para que a vida dele seja salva para fazer o cadastro basta vir até o Hemocentro ou o Hemocentro mais próximo da cidade para fazer esse cadastro e quem sabe ser um doador aí isso aqui na nossa região de Rio Preto o Hemocentro de Rio Preto ele é habilitado para fazer a doação exclusiva de plaquetas não são todos os Hemocentros do Brasil que tem a doação exclusiva de plaquetas então se informe vá até o Hemocentro da sua cidade da sua região mas aqui em Rio Preto se quiser ser um doador de plaquetas é só vir aqui ou entrar em contato com a gente pelo WhatsApp pelo telefone 32015151 que a gente vai fazer todos esses testes de peso altura hemograma verificar o acesso venoso e aí estando tudo ok a gente insere esse doador no nosso banco de dados e aí ele se torna um doador de plaquetas tá certo Guilherme muito obrigada viu pelas suas informações então Sandro fica aí o convite agora pouco tinha um doador a gente até gravou com ele para uma matéria que vai ao ar no SBT interior às 19h20 mas ele infelizmente ele precisou ir embora mas ele falou Sandro que essa doação que ele fez hoje é só aqui no Hemocentro esse número é ainda maior foram 91 doações e eu vou até confirmar com o Guilherme uma doação vale para 4 pessoas conseguiria atender 4 pessoas isso depende muito da situação do paciente que necessita pacientes adultos dependendo do tratamento ele precisa até de uma bolsa de sangue perdão uma bolsa de plaqueta inteira para conseguir atender a necessidade dele durante o tratamento mas essa doação exclusiva de plaqueta sim pode salvar mais de um doador também assim como a de sangue tá certo então e olha Sandro esse doador até se emocionou então eu convido o pessoal a assistir a reportagem completa um pouco mais tarde e realmente fica aí o convite para as pessoas que sentirem que quer doar que quer fazer tanto sangue quanto plaquetas ir até o Hemocentro Hemonúcleo da sua cidade da sua região mais próximo de você que faça esse trabalho muito importante é um serviço muito importante que a gente tá fazendo aqui mostrando tirando essas dúvidas falando pra pra onde vai quem precisa então seja um doador de plaquetas de sangue né de qualquer forma ser um doador é realmente fazer o bem pra você não sabe quem né então se torne um doador hoje mesmo ajude a gente a divulgar esse serviço muito obrigado Larissa pelas suas informações o Guilherme também a gente vai dançar com essa mensagem agora do público de casa sua participação a gente abre aqui espaço pra você mandar aquele alô Lucrécia de Catanduva bom dia Sandro Pires ô Lucrécia muito obrigado Jéssica Lohane de Catanduva sobre o mato aqui no Jardim Eldorado o mato está muito alto já tem mais ou menos uns oito meses tá assim ninguém faz nada vem aranha pra dentro de casa até mesmo rato muito pernilongo e a gente tem medo de bichos piores principalmente escorpião quem tem criança a preocupação é maior aqui em Catanduva atenção Jardim Eldorado atenção Prefeitura as equipes responsáveis aí vão dar atenção lá vão dar uma rodada lá e ver quais são esses terrenos aí que estão com mato alto Mi de Olímpia bom dia Sandro Pires esse cavalo tem quatro semanas que ele tá amarrado no sol quente sem água sem comida fora ainda que está mancando com a pata machucada será que foi abandonado Mi? atenção passa o endereço aí vamos ligar lá na prefeitura pra ver porque de repente alguém amarrou aí e tá abandonado Tibinha de Olímpia também bom dia meu amigo Sandro Pires manda um abraço pra mim e pro time do Vila Raia um abraço pra todos aí do programa e um time campeão Tibinha olha só o tamanho do troféu rapaz do céu imagina a disputa um abraço pra vocês todo time aí se quiser um atacante tô aqui tô sem contrato ainda com o time Simone Moreno Zacarias olá Sandro Pires manda um abraço pra Zacarias sou Simone adoro o programa do SBT ótima tarde a todos valeu Simone todos de Zacarias muito bem vamos fazer o seguinte vamos pra um rápido intervalo comercial enquanto isso eu tô lá no Instagram no Facebook nas redes sociais minhas durante o intervalo e ainda hoje quinta-feira é o dia mundial dos animais de rua e a Melissa tem informações pra gente né Mel traz aí o seu destaque é isso mesmo Sandro nós vamos falar sobre adoção responsável afinal de contas quem decide levar um animalzinho pra casa tem que saber que eles precisam de mais do que ração e água é depois do intervalo a gente volta já já estamos de volta com o primeiro impacto interior ao vivo nesta quinta-feira vem junto com a gente a informação está no ar aqui no SBT interior secretaria do bem-estar animal resgatou ontem 13 cães que estavam abandonados em uma casa que fica em um bairro de chácaras na zona sul de Rio Preto segundo informações da assessoria do bem-estar animal a mulher que morava na casa e era dona dos animais morreu e os bichinhos ficaram abandonados em situação precária o local estava sujo e cheio de entulhos eles foram resgatados e levados ao hospital veterinário da UNIRP onde estão recebendo todos os cuidados necessários para poderem ser adotados e os animais sendo resgatados poxa que dó dos bichinhos que triste será que ninguém da família viu isso daí não adianta a gente fazer qualquer pré-julgamento agora vamos ficar acompanhando mas lamentando também e olha hoje é dia mundial dos animais de rua e a gente sabe que muitos estão à procura de um lar por isso a Melissa Alcântara vai explicar para a gente como é feita a adoção responsável e o que é preciso para levar um amiguinho para casa tem muita gente querendo olha só aquele lá que chamego né Mel essa é a pan viu Sam porque entre os animais aí que foram resgatados ontem está a pan e esses animais estão sendo cuidados aqui no hospital veterinário da Unirp e recebendo aí toda a atenção e carinho até que eles encontrem um novo lar e a gente percebe que situação de abandono maus tratos tem aumentado bastante isso chama atenção levantamentos mostram que hoje em todo o país são cerca aí de 185 mil animais abandonados entre cães e gatos então aqui em Rio Preto tem um trabalho bem bacana de não só resgatar esses bichinhos como cuidar deles e depois procurar um lar por isso a gente convidou o Diego que é secretário do Bem-Estar Animal para trazer algumas informações e orientações também porque como eu acabei de dizer quem decide levar um animalzinho para casa tem que saber não adianta dar sua ração e água eles precisam de muito mais explica para a gente Diego boa tarde boa tarde boa tarde sim a necessidade do animal tem necessidade de amor que necessita de lazer e tem que pensar no momento da adoção que é para a vida inteira o animal não é no momento que enquanto ele está filhote enquanto ele está pequeno não é uma responsabilidade para a vida inteira então nisso pode gerar gasto necessita de cuidados e esses cuidados a gente fala de cuidados básicos que seria água alimento e um passeio e tomar cuidado com a questão do passeio de não ser com temperaturas elevadas aqui em Rio Preto desenvolvemos um trabalho de resgate de maus tratos e resgate de animais atropelados e necessitamos do apoio da população para adotar esses animais que já sofreram tanto e com relação a atenção que eles precisam no resgate que vocês realizaram ontem teve até uma situação que chamou a atenção porque um dos bichinhos ele continua tão traumatizado que ele só fica voltado para a parede é um trabalho mais profundo conta um pouquinho para a gente e é muito válido a gente falar sobre esse caso porque é a questão do animal ser sensitivo é um animal ele sente medo ele sente dor os traumas do maus tratos ele repercute na vida desse animal então o tratamento que é garantido aqui pelo hospital veterinário ele não trata só a ferida mas trata uma alma então a gente busca de fato resgatar esse animal ressocializar esse animal e colocar ele disposto disponível para adoção porque por meio da adoção a gente vai conseguir ter uma nova vaga e alcançar esses lugares como foi o resgate de ontem normalmente as pessoas que procuram um animalzinho para adotar elas querem o filhote e tem todo esse trabalho de conscientizar de que o animal é para a vida toda e que ele precisa de atenção então os animais que a gente está vendo aqui é mais difícil ainda encontrar um lar para eles como é que vocês trabalham nesse sentido não sim é que nem a Benedita a Benedita é uma cachorra que foi atropelada e teve sinomose a Benedita é essa primeira aqui mostra ela ela é um amor nossa é uma querida aqui do hospital ela realmente ela dá carinho ela dá atenção só que as sequelas que ela teve e o fato dela ser já uma idade um pouquinho mais avançada impede com que a população adote porque realmente há essa procura pelos filhotes só que um animal como esse que foi resgatado um animal como esse que já está aqui um bom tempo no hospital ele consegue dar tanto amor quanto um filhote e eu sou suspeita a falar que realmente eu acredito de coração que eles estão mais amor ainda porque a pessoa que pega esse animal realmente é uma pessoa iluminada e está buscando e salvando uma vida tá ok muito obrigada viu pelas suas informações quem quiser então levar um desses bichinhos para casa é só vir aqui no hospital veterinário da Unirp que fica na BR153 trazer um documento de identificação e um comprovante de residência Sandro olha que lindos né e eu tenho certeza que quem está assistindo a gente né que tem essa vontade de atotar né que é uma é uma missão realmente cuidar da amor da carinho da tudo que é necessário aí para esses cãezinhos né e receber em dobro né muito carinho e amor realmente a pessoa já foi tocada já se apaixonou de cara e vai correr para lá para fazer essa adoção e ter a tutela consciente que maravilha né aqui no no SBT interior em Rio Preto a gente tem um cãozinho que também foi resgatado a rua né o Neguinho e cadê o Neguinho tá aí tá lá e fica rodando o prédio inteiro aqui é muito bem tratado né e ele transmite para a gente também um amor muito grande né então o animal né o bichinho de estimação transforma o ambiente eles têm esse poder é uma coisa mágica realmente então se torne uma pessoa com a tutela consciente de um animal desses sabendo a responsabilidade sua né é como se fosse uma criança uma criança ou a vovó ou o titio que tá junto com a gente então cuide bem tá bom boa sorte para as pessoas que vão para lá muito obrigado Mel obrigado pela sua participação parabéns para o pessoal aí que né cuida com tanto carinho dos animais presta atenção nessa história uma mulher furtou seis peças de picanha avaliadas em mil e quinhentos reais em um comércio de carnes na região leste de Rio Preto segundo informações do boletim de ocorrência a gerente do local procurou o plantão depois de notar que estavam faltando peças de picanha no estoque e ao puxar as imagens das câmeras de segurança notou que uma mulher de aproximadamente 50 anos de pele branca e magra colocou as peças de picanha dentro da bolsa as imagens foram apresentadas no plantão policial e o crime será investigado né e corre buscar essa mulher porque uma hora dessa picanha já deve estar lá na chapa lá e não é barato não picanha é carne nobre né a pessoa não foi atrás de ponta de peito né assim não queria carne boa lá sabe lá pra que né muitas vezes eu já vi vários casos como esse a pessoa furta esse tipo de carne pra trocar por droga na biqueira né no ponto de tráfico infelizmente essa é uma realidade e olha agora prepare-se para salivar bastante é que o consumo de hambúrgueres no Brasil cresceu bastante no ano passado e fez o alimento entrar para os favoritos do brasileiro o estado de São Paulo ocupa a liderança na preferência pelas refeições com esse tipo de carne acompanhe quase não sobram mesas disponíveis durante a noite no restaurante do Ricardo ele é dono desse bar em Araçatuba desde 2003 o que justifica a grande quantidade de clientes são os lanches da casa que correspondem a mais de 50% do lucro da empresa por conta da questão do sabor obviamente e por conta também de ser muito mais saudável do que os hambúrgueres de antigamente que eram industrializados nós trouxemos os smashes porque muitas pessoas não gostam de consumir o hambúrguer mais alto eles preferem os mais fininhos que são smashes são esmagados então também tem uma saída muito grande os smashes que são artesanais também e lembram a gramatura dos hambúrgueres industrializados de antigamente e esse aumento na procura por hambúrguer não é uma exclusividade do estabelecimento comercial do Ricardo dados da Cantar que é uma empresa especializada em pesquisas aponta que no Brasil o consumo desse tipo de carne teve um aumento de 62% em 2023 se comparado a 2022 no ano passado a média de consumo foi de mais de 174 mil hambúrgueres por semana o que equivale a cerca de 25 mil por dia eu gosto muito de hambúrguer geralmente eu como pelo menos duas vezes por semana em casa nós consumimos praticamente toda semana o hambúrguer eu como todo final de semana eu tenho que ter um lanche um hambúrguer quem é apaixonado por hambúrguer e não abrir mão da refeição não precisa se preocupar se for ajustado corretamente dentro de uma dieta é possível saborear um bom lanche até duas vezes por semana para isso os consumidores precisam evitar ingredientes ultraprocessados e que tenham conservantes o segredo está aqui pão uma carne magra queijo mussarela que é menos gorduroso e um tipo de salada alimentos que irão matar a fome e não vão prejudicar a saúde segundo especialistas em nutrição a combinação ideal para garantir uma alimentação balanceada é encontrada principalmente nos lanches artesanais eles são feitos com ingredientes naturais e frescos e acabam sendo menos calóricos dessa forma os fanáticos pelo prato podem comer sem peso na consciência como que eu minimizo danos evito os acompanhamentos ricos em gordura por exemplo que faz mal para a saúde o excesso deles fazem mal para a saúde então eu posso comer sim um lanche bão carne um queijo magro com mussarela alface tomate ou fazer em casa que também dá super certo olha é ô Gabi porque porque sempre o Lucas fazer matéria de comida hein será que esse menino manja hein esse bate forte veio passar uns dias aqui em Rio Preto o pessoal ia nos lugares o churrasqueiro já ficava começava a chorar né aí Lucas gente boa o organismo dele pode né e eu já tenho que olhar esses lanches e já falar será que eu posso tem que tomar cuidado médico outro dia eu fui lá tipo ó maneira aqui maneira lá segura o carboidrato mas que é uma delícia é né muito bem olha vamos lá vamos dando sequência com o WhatsApp agora pessoal que está mandando mensagem vamos lá seguindo agora ó Regina de Arasatuba um beijo para o meu repórter preferido sou tia madrinha do Rafael Rodrigues ô Rafa o nosso repórter barra engenheiro valeu Adenilson de Mirassolândia bom dia Sandro Pires adoro o seu programa eu queria que você mandasse um abraço para Vanessa Cristina Moreira da cidade de Mirassolândia e fala para ela que ela vive no meu coração essa daqui merecia até música romântica né Adenilson está apaixonado esta música Adenilson de Mirassolândia oferece com todo amor todo carinho para a sua amada Vanessa Cristina coraçãozinho próxima Pamela bom dia bom dia minha avó Eliana está pedindo ajuda porque a rua da casa dela está com muito baraco baraco buraco bairro presidente rua São Bernardo em Arasatuba olha só como é que está lá o a rua meu Deus do céu ninguém vai consertar isso daí e parece que já passou tapa buracos por lá a Gabi nossa nossa coordenadora aqui está de jornalismo lá em Arasatuba está falando que vai mandar a gente aí para fazer a imagem aí e cobrar as autoridades é um absurdo né Esmarina de Pirassununga hã? Pirassununga? pega a gente lá boa tarde sou da cidade Pirassununga estou passeando em Dracena e assistindo o seu programa Esmarina um abraço para você falou Pirassununga que teve gente que já começou a salivar salivar um abraço para vocês que estão aí na nossa região acompanhando a gente e ainda aqui no primeiro Impacto Interior respeitável público vamos ter circo no próximo bloco e lá está ele Lucas Piccolo eu ia fazer uma brincadeira mas não vou fazer vai Lucas é com você Sandro nós estamos aqui literalmente na porta de entrada do Mundo Mágico é e quem está nos acompanhando quer entrar aqui com a gente também fica aqui no finalzinho da Avenida dos Araçás na cidade de Araçatuba é então o Circo Mundo Mágico são vários os horários de sessões no período da noite para o pessoal curtir vários os tipos de convite de ingresso também e já já depois do break nós vamos entrar ali na arena onde esse espetáculo acontece e vamos mostrar na prática todas as atrações do Circo Mundo Mágico Primeiro Impacto Interior volta já Meio dia a 57 minutos um homem foi detido na porta de uma escola ameaçando os alunos com uma faca hoje pela manhã em Pereira Barreto um canivete segundo informações a polícia foi acionada pela vice-diretora da escola após um suspeito ameaçar os alunos e tentar entrar na escola pulando o muro a PM saiu em patrulhamento e conseguiu localizar o homem que estava com este canivete e também um facão segundo informações ele foi preso indiciado por porte de arma branca e em seguida liberado meu Deus do céu que mundo que a gente está vivendo hein olha vamos mudar de assunto vamos falar do Circo Circo Mundo Mágico chegou em Arasatuba e está lá ele que gosta de Circo eu amo Circo o Lucas também acho que toda equipe aqui todo mundo gosta é um mundo realmente que faz a gente sair da realidade do dia a dia Lucas fala aí com a gente quais são as atrações pois é Sandro eu particularmente assim como você amo também Circo sempre que tem disponível aqui na cidade de Arasatuba eu faço questão de comparecer nós estamos aqui então já dentro do espetáculo do Circo Mundo Mágico aqui em Arasatuba é aqui em Arasatuba não está qual que é o seu nome? o meu mesmo de papai é mas você é o palhaço aqui do Circo como que o pessoal te chama? cremoso cremoso? é tudo bem cremoso? casca de pão e miolo de pícola gelado essa é uma das atrações né Sandro aqui do senhor posso falar com a Lara por favor se me permite? pode, pode, pode falar dá uma licença aqui não, tudo bem só precisa chegar mais perto aqui por favor aqui é o palhaço cremoso aqui do Circo Mundo Mágico boa tarde pessoal sejam bem vindos um pouquinho a gente vai mostrar um pouquinho de como funciona informações e espetáculo aqui pra vocês a gente está aqui com a Lara ela que é gerente aqui do Circo vai nos dar todos os detalhes aqui desse grande espetáculo Circo Mundo Mágico na cidade de Arasatuba Lara, primeiramente boa tarde eu queria que você explicasse quais são as sessões em que período do dia que acontecem as sessões aqui no Circo de terça a sexta pessoal os horários do espetáculo é de terça a sexta às 20h30 sábado, domingo e feriados às 17h 19h e às 21h aí são os horários dos espetáculos pra vocês estarem vindo prestigiar certo a gente dá pra perceber que são várias cadeiras também são vários setores queria que você falasse um pouco também quais são os ingressos que estão disponíveis pessoal nós temos vários tipos de setores aqui mas no setor lateral a criança paga apenas R$ 9,99 é R$ 9,99 mas a moça deixa por R$ 10 é ela pode deixar por R$ 10 o cremo deixa e aí pessoal você pode garantir o seu ingresso ou em nossas bilheterias locais a partir das 13h aliás já está aberta pode correr pra cá pra você já garantir o seu ingresso ou em nosso site circomundomagico.com.br tá passando aqui na tela também Sandro o endereço eletrônico pro pessoal comprar de maneira online queria que você claro também agora explicasse pra gente as atrações aqui do Circular fora o cremoso que vocês já conheceram um pouquinho vem cá cremoso nós temos Globo da Morte com 4 motos fala um pouquinho do que a gente tem aqui no espetáculo menino tem muita coisa aqui no circo olha não dá pra falar tudo tá mas uma das grandes atrações vai aparecer agora ali agora? cadê? vira pra lá câmera vira lá ô Sandro olha aí uma das atrações aqui do circo Mundo Mágico na cidade de Arassatuba meu Deus vou falar a verdade pra você ó rapaz um centímetro que você errar ali que isso? pode ser fatal agora é tu eu o que? não vai ficar assim tá doido o cremoso? não, não tem perigo não, gente olha lá Sandro você acha que eu vou santo? não era isso não tem perigo não pode vir vem pra cá ai gente pelo amor de Deus tá tremendo calma ó tem que ficar parado posso ficar com o microfone? isso mais pra cá ae vai olha pelo amor de Deus já rezou o pai nosso Sandro isso aí então aqui no circo Mundo Mágico na cidade de Arassatuba cai até no feriado tem aqui o circo ai meu Deus do céu são oito facas vai não sei nem mais o que eu falo agora é eu não você tá doido cremoso sai sai você é palhaço sai daí você é palhaço Sandro deixa eu até estou até suado aqui então o 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 Vai ficar aqui nem um ano, né? É, não, gente, é curta a temporada. Corre pra cá pra vocês três xixiarem. Obrigado pelas informações, Lara. O Cremoso também é o pessoal aqui que ajudou. Me colocaram nessa emboscada. É isso, então. Circo Mundo Mágico aqui na cidade de Aracatuba. Sandro? Olha aí, imagina aí o surto que você passou. Mas deu tudo bem. Graças a Deus. Estão torcendo. Ó, e atenção, gente. As dez primeiras pessoas que quiserem ir ao circo vão ganhar um par de convites. É só mandar um WhatsApp pra gente, 17981278656. Corre! Atenção, Aracatuba. Esses convites são válidos apenas para crianças. Pais que forem acompanhar, né, precisam pagar pela entrada, tá bom? Lembrando que o circo está instalado em Aracatuba. Então, só vale pras crianças, os pais que acompanharem têm que pagar. Mas entra em contato agora mesmo. São dez convites, é isso? Dez convites, tem que correr. Dois convites, dois convites cada pessoa. Então, corre! Circo Mundo Mágico aí em Aracatuba, sensacional, hein? Ó, gostei mesmo. Vou pegar meu carro aqui, minha família, vou pra lá. Primeiro Impacto de hoje termina aqui. A gente volta amanhã às 11h30. Uma ótima tarde pra vocês. Boa quinta, até mais! Boa quinta, até mais!